você é aquela pessoa que nunca desconfia das intenções de ninguém está sempre disposto a dar uma mão ou a fazer aquela tarefa que ninguém quer você sempre considera os sentimentos dos outros procura ser agradável e quase nunca discute bom não há nada de errado em ser legal na verdade o mundo anda tão hostil que encontrar uma pessoa leve e altruísta é um grande prêmio mas ser uma pessoa tão legal 24 horas por dia é um comportamento que traz sim alguns riscos psicológicos e vale a pena começarmos a conhecer alguns deles você é uma pessoa otimista e descontraída o tempo todo se a resposta for sim ou você está sempre sob efeito de medicamentos ou está simplesmente internalizando ou seja pessoas que são legais 24 horas tendem a fazer uma coisa chamada internalização ela segura suas emoções negativas que naturalmente sente ao longo do dia para manter a fachada da boa pessoa ela foi ensinada a só demonstrar emoções positivas o problema é que a frequência com que isso ocorre esse aprisionamento de emoções aversivas acaba resultando em certos efeitos colaterais como depressão ansiedade e a predisposição para a dependência como a dependência em álcool sim porque as emoções suprimidas não deixam de existir elas vão procurar uma forma de se manifestar sabe aquela expressão isso foi a gota d'água pois é pessoas legais demais cedo ou tarde podem acabar explodindo periodicamente pelo simples fato de que muitas insatisfações se acumularam ao longo do tempo e nenhuma delas pode ser trabalhada já que não foram reconhecidas quando aconteceram imediatamente foram varridas para debaixo do tapete deixadas para lá então belo dia quando o pavio está mais curto a pessoa legal demais vira um monstro e explode em uma crise de fúria depois se enche de culpa e vergonha pede mil desculpas e jura que nunca mais vai acontecer mas é claro que vai cedo ou tarde uma das principais características das pessoas legais demais é que elas são mais propensas do que os outros a se sentirem culpadas há um repertório de frases que elas frequentemente repetem para si mesmas como é culpa minha eu tinha obrigação de saber fui eu o que causei aquilo basta que algo saia diferente do planejado e rapidamente surja autocrítica exagerada então por conta desse chicote psicológico a pessoa se obriga a ser ainda mais legal a nunca desagradar mas por mais que ela se esforce nunca é o bastante o acúmulo de ressentimentos como vimos pode alimentar crises de fúria mas em certos casos isso se transforma em uma espécie de fervura lenta que você vai segurando segurando por anos a fio sem nunca jamais dar vazão a esses sentimentos então a pessoa legal demais vai virando um pote de mágoas porque toda essa gentileza traz em si uma série de expectativas expectativa de ser querido de ser reconhecido pela sua dedicação excessiva expectativa de ser agradado embora você nunca peça nada diretamente e essas expectativas se frustram porque as pessoas em geral te veem apenas como alguém subserviente é claro que toda pessoa que aceita ser uma espécie de burro de carga está predisposto a entrar em esgotamento de vez em quando se você faz tudo o que ninguém quer fazer se está sempre se colocando em segundo plano são boas as chances de se sentir exausto e até de entrar em uma depressão severa toda pessoa legal demais tem a tendência de aceitar tudo pela metade nada precisa ser muito bom para ela basta ser um pouquinho bom então ela se contenta com um relacionamento bonzinho um trabalho bonzinho uma moradia boazinha enfim com uma vida mais ou menos é claro que nem sempre conseguimos ter tudo de melhor na vida e nem se trata disso é que a vida da pessoa legal demais é sempre mais insatisfatória do que a de todo mundo porque como ela nunca pede nada nunca fala o que deseja ela espera que um dia as pessoas adivinhem seus pensamentos e lhe deem o que ela realmente quer existe uma boa dose de fachada no comportamento da pessoa legal demais quer dizer apesar de ela parecer um anjo de pessoa vira e mexe essa máscara escorrega um pouco e ela distribui umas alfinetadas uns comentários meio maldosos uns ativos com duplo sentido mas tudo muito disfarçado porque nem ela mesma quer aceitar que é capaz de fazer algo desse tipo essa agressividade passiva é uma forma de distribuir um pouco da própria infelicidade essa vida em banho maria essa falta de autenticidade as milhares de oportunidades perdidas para fazer ou para buscar o que realmente se deseja pode resultar é claro em inúmeros arrependimentos ao final da vida isso quer dizer que você não deve ser legal não se trata disso é que existe uma grande diferença entre ser altruísta porque sua vida está baseada em valores e ser altruísta porque sua vida está baseada em ansiedade uma vida baseada em valores como generosidade otimismo e flexibilidade é uma vida cheia de bem-estar e de crescimento em direções saudáveis você é gentil cheio de consideração e percebe que todos nós temos nossas lutas nesse planeta então trata os demais como gostaria de ser tratado não porque acha que deve ou por sentir culpa mas porque esse é o seu estilo de vida apesar de tudo isso você sabe dizer não sabe cuidar de si e das outras pessoas fala com sinceridade sem ser desnecessariamente agressivo nem maldoso já uma vida baseada em ansiedade é outra coisa aqui a pessoa se torna legal como uma forma de administrar seus receios ela aprendeu a adotar uma conduta legal como forma de evitar entrar em conflitos e confrontações que não consegue tolerar ela fica ansiosa quando percebe que pessoas em seu entorno estão insatisfeitas e então faz de tudo para que essas pessoas estejam bem ela nunca diz não nem fala de maneira sincera e autêntica trata-se menos de valores e muito mais de uma forma de se proteger psicologicamente mas como é possível mudar isso a aprender a dizer não trata-se de desenvolver a saudável habilidade de colocar limites se pedem para você fazer parte de um comitê da sua igreja por exemplo e você não quer diga não se no começo for muito difícil dizer não pessoalmente envia uma mensagem de voz ou de texto o importante é dizer quando se sentir com raiva irritado ou ressentido use essa informação para aprender nossa raiva nos diz o que não gostamos o que não precisamos e o que não queremos analise suas emoções para se conhecer melhor sem honestidade ninguém consegue colocar limites saudáveis em suas relações e sem honestidade ninguém consegue ter relações positivas com conversas profundas e sinceras não aceite logo de cara coisas que só parecem boas pela metade é o que todas as pessoas merecem seu crítico interno vai disparar como um alarme quando você começar a agir diferente ele vai fazer você se sentir culpado ansioso e vai surgir um medo quase incontrolável de que o mundo venha a te desprezar e de que coisas ruins venham a acontecer isso é um bom sinal é sinal de que você está mesmo quebrando com aquele ciclo de comportamentos que te deixavam infeliz então respire fundo e mantenha se firme em seu novo caminho